Os padrões nos permitem aprimorar a nossa aplicação, adicionando novas funcionalidades de uma forma muito simples. Ao aplicar um padrão, GeneXus cria por nós todos os objetos necessários para fornecer o funcionamento desejado, sem que tenhamos que programá-los. Por exemplo, suponhamos que, embora tenhamos a transação de países para fazer inserções, modificações e eliminações, quiséssemos contar também com uma página vistosa de consulta dos países, que nos apresente todos os países existentes, que nos forneça a possibilidade de filtrar pelo nome do país, que ofereça poder paginar, e que permita ir para a transação de países se desejamos inserir um novo país, modificar um país existente, ou eliminá-lo. Para obter isso muito rapidamente, contamos com um padrão que é chamado de Work With, Trabalhar Com, e vamos ver imediatamente como aplicá-lo à transação Country. Este padrão está disponível para aplicações web, como a do exemplo, ou para aplicações para Smart Devices. Na aba Patterns da transação Country, podemos ver ambos os padrões. Por que o chamamos de padrão? Porque a partir de uma instância, neste caso, de um objeto transação, constrói uma série de telas que se invocam entre si, seguindo uma certa lógica, que para este padrão particular, tem a ver com apresentar as informações em uma hierarquia, onde primeiro são listadas todas as informações da tabela correspondente, e se permite trabalhar com cada elemento, seja apenas para mostrá-lo ou também para modificá-lo. Este é um padrão de interação extremamente comum, portanto, não ter que implementá-lo manualmente economiza muito tempo. Veremos agora como aplicar o padrão Work With para a web, à transação Country. Selecionamos na transação Country, sua seção Patterns, escolhemos a aba Work With, clicamos onde diz Apply this Pattern on Save e salvamos. Agora, se localizamos a transação Country aqui, vemos que abaixo da transação estão contidos vários objetos, que foram criados por GeneXus, por ter aplicado o padrão Work With. Agora, pressionamos F5 para executar a aplicação e visualizar tudo o que foi gerado automaticamente, pelo simples fato de ter marcado uma opção e salvar. Observemos em primeiro lugar, que o que aparece é o Work With Country, para trabalhar com países, com um espectro mais amplo de funcionalidades. Para cada linha com um país, vemos que contamos com duas ações, editar os dados do país da linha, vemos que se abre a transação, permitindo modificar a informação relativa ao país escolhido. Adicionamos uma cidade para a França. E confirmamos. Esta outra ação nos oferece claramente eliminar o país da linha. E esta ação permite inserir um novo país. Ao executá-la, se abre a transação de países, pronta para inserir um país com todos os seus dados. Adicionamos Estados Unidos. E uma cidade. Nova York. E confirmamos. Observemos aqui, que facilita a pesquisa pelo nome do país. Se escrevemos F, vemos que nos mostra todos os países que começam com essa letra. Neste caso, temos apenas a França. Observamos que há um link no nome do país. Se clicamos sobre ele, nos mostra todos os dados do país selecionado, em uma primeira aba. E depois, há uma aba com o título City, mostrando a lista de cidades que pertencem ao país. Escolhemos voltar ao Work With Countries. Agora, bem, tão fácil como foi aplicado o padrão Work With, a transação Country, agora o faremos para a transação Attraction. Voltamos a GeneXus. Abrimos a transação Attraction. Selecionamos sua seção Patterns. E na aba Work With For Web, marcamos a opção Apply This Pattern On Save. Agora, ao salvar, se geram todos os objetos necessários para implementar todas as funcionalidades que vimos, nesse caso, para trabalhar com as atrações. Confirmamos que se geraram. E agora, pressionamos F5. Vemos que, como no caso anterior, é oferecido trabalhar com atrações. E a partir de lá, se chama a transação, pois é que temos trabalhar com atrações. Vemos novamente como, se mudarmos as dimensões da tela, as informações exibidas são ajustadas. Nesse caso, para mostrar todos os atributos de Attraction. Passa-se a exibir apenas o nome. Contamos com o mesmo estilo de consulta que vimos para trabalhar com países. E vamos aproveitar para inserir mais atrações turísticas. Inserimos a grande muralha, The Great Wall. Está na China. Selecionamos o caminho onde temos a imagem. E está em Beijing. E agora, vamos inserir a Torre Eiffel. Digitamos a Eiffel Tower. Está na França. É um monumento. Selecionamos o caminho onde temos a imagem. E a Torre Eiffel está em Paris. Agora, suponhamos que nos pedem, além de poder filtrar por nome de atração, contar também com a possibilidade de filtrar as atrações de certo país. Vamos ver como adicionar mais um filtro no trabalhar com atrações. E outra coisa que nos pedem é que não querem ver no grid os códigos de país, nem cidade, nem categoria. Voltemos a Genetis. Até agora, apenas nos havíamos encarregado de marcar Apply This Pattern on Save. e vimos todas as funcionalidades que se geram automaticamente. O que não vimos até o momento é esta árvore de valores configuráveis. Em linhas gerais, vejamos este nó Selection, que diz também Attractions, uma vez que abaixo do mesmo se encontram todas as opções configuráveis para trabalhar com atrações que será gerada. Observemos que aqui se mostram, por exemplo, as operações que são oferecidas para realizar atualização à base de dados, chamando a transação para ele. Se deseja não oferecer alguma delas, na janela de propriedades poderá personalizar. Imediatamente a seguir está o nó Atributes, que contém os atributos a serem incluídos no grid do Trabalhar Com. Dado que nos pediram para não mostrar o identificador do país, nem o identificador da cidade em cada linha, nem a categoria, vamos remover. A outra coisa que nos havíamos solicitado é poder filtrar todas as atrações de determinado país. Para fazer isso, aqui, abaixo de Filter, sobre o nó Atributes, clicamos com o botão direito do mouse e select Attributes. Neste diálogo de seleção, escolhemos Country Name. Nos pergunta se queremos que se defina a condição de filtro e escolhemos Sim. Gera-se esta condição de filtro automática sobre os dados da grade, ou grid, que fará com que se adicione um campo fora do grid, que será uma variável, para que o usuário possa digitar ali caracteres para que se mostrem somente os países que os contêm. Pressionamos F5 para ver o resultado depois das personalizações que fizemos. Vemos que o filtro principal por nome da atração ainda aparece no grid, como antes. Também vemos que no grid não são mais exibidos os identificadores de país, cidade e categoria. Mas agora, adicionou uma coluna à esquerda, que pode ocultar-se e voltar a mostrar onde aparecem todos os filtros extras que são adicionados ao pattern. No nosso caso, apenas um, country name. Se digitamos F, vemos que apenas aparecem os atributos da França. E se, além disso, digitamos E em name, o único dado que cumpre com ambos os requisitos é a torre Eiffel. vemos que se indicamos no filtro de país E não há nenhum registro para mostrar que atenda a essas condições. E se agora indicamos que o nome do país começa com C e não especificamos qualquer exigência sobre o nome da atração, vemos que se mostra a grande muralha da China. Agora, suponhamos que nos pedem poder exibir os dados ordenados na grade ou alfabeticamente por nome de atração como até agora, ou também por nome de país. Se clicamos sobre a coluna pela qual queremos ordenar, vemos que já faz e que ainda nos permite fazê-lo em ordem decrescente. Portanto, não é necessário fazer quaisquer alterações no pattern. No entanto, clicando na coluna, apenas os dados que já foram carregados na grade são ordenados. No nosso caso, temos apenas três atrações na base de dados, mas se tivermos 20, não seriam exibidas todas. Como já mencionado, a grade foi paginada. Isto significa que se exibem apenas uma quantidade X de registros por vez. Quando a tela se abre, se exibem os primeiros X e se pode passar a ver os seguintes X e assim por diante. Assim, os registros que são exibidos em cada página dependem da ordem total. Para classificar todos os registros antes de carregá-los nas páginas, nós precisamos fazer alguma coisa no pattern. Voltemos a GeneXus e neste nó Orders vemos que automaticamente contamos com a ordem por nome de atração. Clicamos o botão direito sobre Orders, selecionamos Add Order. Damos um nome para a ordem nas propriedades, tal como Country. E clicamos o botão direito sobre o nó da nova ordem e selecionamos Add Attribute. Selecionamos o atributo Country Name e agora pressionamos F5 para ver o que é oferecido. Aqui nos indica que está ordenando a informação por Name, ou seja, por nome da atração. E se agora queremos fazer isso por Country, aparecerão em ordem alfabética por país. Mesmo que tivéssemos mais de uma página de atrações, a ordenação que se realiza desta forma é baseada no total das atrações que temos inseridas e não apenas naquelas que estão sendo mostradas na página atual. Quando isso acontece é quando clicamos no nome da linha. Dessa forma, apenas os dados da página atual são classificados. Podemos configurar a quantidade de registros a serem exibidos por página com muita facilidade. Basta entrar na seção Pattern da transação, selecionar Selection e configurar a propriedade Rows Per Page com a opção Custom. Nos aparecerá uma nova propriedade chamada Custom Rows. Ali, deveremos inserir a quantidade de registros que desejamos que sejam exibidos por página. Vejamos agora o seguinte. O que acontece se uma vez aplicado o Pattern são adicionados ou excluídos atributos na estrutura da transação? Uma vez aplicado o Pattern Work Week a uma transação, define-se um dinamismo de sincronização entre a estrutura da transação, a instância do Pattern aplicado e os objetos gerados. Isso significa que se adicionamos um novo atributo na estrutura da transação, automaticamente será visto na instância do Pattern e será adicionado aos objetos gerados pelo Pattern, por exemplo, o que implementa a tela com a grade que vimos em execução. Portanto, será visto quando executar a aplicação, fazer um F5. como adicionamos atributo devemos reorganizar. Da mesma forma, se excluímos um atributo da estrutura da transação, eliminemos Attraction Address, será automaticamente removido da instância do Pattern aplicado e será removido dos objetos genéticos gerados. Reorganizemos mais uma vez. Quando se perde o dinamismo? Se, por exemplo, abrimos qualquer um dos objetos gerados pelo Pattern e editamos seu form, então, o dinamismo entre a instância e o objeto gerado é perdido. Isto é, se agora adicionar o atributo Attraction Address novamente para a estrutura da transação, ele é adicionado à estrutura do Pattern, mas não ao objeto gerado. O mesmo acontece se mudarmos eventos, regras ou qualquer outra seção do objeto gerado pelo Pattern. Perder o dinamismo significa, então, que as definições feitas em seguida na instância do Pattern não se aplicarão aos objetos gerados e terão que ser definidas manualmente. Portanto, não é recomendado modificar os objetos gerados pelo Pattern. É possível recuperar o dinamismo perdido? Sim. Tendo em edição o objeto que perdeu o dinamismo, através das opções, apply default no menu. Observemos que é possível recuperar o dinamismo do form ou de todas as partes do objeto form, eventos, etc. Recuperemos o form que o Pattern monta por padrão. Vemos como voltou a aparecer a foto. Se agora queremos que a tela trabalhar com atrações não forneça a possibilidade de inserir uma nova atração, vamos à instância do Pattern e entre as propriedades do nó Modes temos a de Insert. Se formos ver os valores que podem assumir a propriedade são True, False e o valor padrão Default, que como vimos em execução, obviamente corresponde a True. Para atingir nosso objetivo de não fornecer a possibilidade de inserir uma nova atração a partir da tela, conseguirá escolhendo o valor False. Testemos F-SIM. Vemos que não há possibilidade de inserir. Agora, onde está definido este valor Default da propriedade Insert e da propriedade Update, da Delete, da Display, da Export? Quais são eles? Suponhamos que quiséssemos que por padrão todos os trabalhar com o de Attractions, o de Countries, o de Categories, se o aplicássemos, o de Customers também, não oferecessem realizar a inserção. Temos duas opções, ou ir uma por uma a cada transação e em sua instância do pattern alteramos o valor da propriedade Insert como fizemos recentemente para o de Attraction, ou ir ao lugar onde está definido este valor Default e o alteramos para False apenas uma vez, que afetará em todos os Work With que continuam tendo o Default como seu valor. Esse lugar na versão Trial de GeneXus é inacessível, mas na versão Full está na janela de Preferences. Abaixo Patterns Work With For Web Com os valores que se definem aqui, se inicializam as propriedades de cada padrão no momento de criar-se as instâncias. Outra pergunta que nós podemos fazer é se, uma vez que aplicamos o padrão a uma transação, é possível desfazer essa operação, ou seja, remover todos os objetos e funcionalidades do padrão como se nunca tivéssemos o aplicado. Para remover a aplicação do pattern, temos que colocar a instância sob o ícone da transação e eliminá-la. Isso faz com que se elimine os objetos gerados e automaticamente se desmarque a caixa Applied Patterns on Save na guia Patterns da transação. Se quisermos aplicar o padrão novamente, basta marcar outra vez essa caixa e pressionar Save. ao aplicar o padrão à transação, não apenas são gerados os objetos que implementam as novas telas que o padrão oferece, mas também se modifica o comportamento da transação para que possa seguir esse novo fluxo de interação. Por exemplo, observemos a seção de regras. Vemos que adicionou todo este conjunto de regras, deixando comentários para avisar ao desenvolvedor para não alterá-las. Aqui, vemos a regra de erro que nós declaramos anteriormente. Esta não foi alterada, fora deste bloco de regras adicionado pelo Pattern. Se observamos a primeira das regras do bloco de código que o Pattern para o Web adicionou, trata-se da regra que permite definir os parâmetros que o objeto irá trocar com quem seja que o invoque. Algo que poderíamos ter notado é que uma vez que aplicamos o padrão, a transação parou de aparecer no menu do desenvolvedor. Não pode mais ser invocada diretamente para que o usuário insira, modifique ou elimine uma atração. Isso ocorre porque a transação agora será sempre invocada passando-se parâmetros a ela, ou seja, informando em qual modo será aberta e instanciada de acordo com qual valor de identificador. Iremos parar neste ponto mais adiante quando estudarmos a comunicação entre objetos. Igualmente, se formos para a sessão de eventos que ainda não mencionamos para as transações, vemos que o padrão incorporou muito código. Os objetos que correspondem às telas que vimos que organizam e exibem as informações do trabalhar com são chamados de web panels ou uma especialização que corresponde a um pedaço de web panel que é chamado de web component e será um objeto que teremos que estudar mais adiante pois precisamos saber como desenvolver nossas próprias telas da aplicação que serão uma parte importante da interface do usuário. Aqui, GeneXus a implementou para nós mas teremos que aprender a fazê-lo nós mesmos. Com as transações primeiro e agora as telas criadas pelo padrão WorkWith aplicado a essas transações vemos como está começando a tomar forma o backoffice de nossa aplicação. ou seja a aplicação especializada para lidar com os dados da outra aplicação da que liberaremos para o cliente final lembremos de que estas últimas chamamos de Customer Facing Application em geral a aplicação para o backoffice costuma ser exclusivamente web mas não é um requisito indispensável ela também poderia ser executada em outros tipos de dispositivos como telefones ou tablets a solução é análoga utilizando o outro padrão WorkWith se olharmos para trás e pensarmos sobre o que aconteceu quando aplicamos o padrão WorkWith a Attraction foi o seguinte foram modificadas algumas partes relacionadas ao comportamento da transação Attraction foram criados novos objetos em particular painéis web que implementam as telas do Trabalhar Com foi modificado o Developer Menu para não mais invocar a transação e em seu lugar invocar o Trabalhar Com Associado para conseguir isto foram modificados criados mais alguns objetos que agora não importam então ao pressionar F5 GeneXus entendeu que não havia nenhuma alteração estrutural dos dados então não teve que reorganizar a base de dados além disso GeneXus realizou a programação de cada objeto novo ou modificado na linguagem destino e compilou enviando tudo isso para o servidor na nuvem em seguida quando o usuário seleciona executar o WW Attraction no navegador do cliente é carregada a parte do programa correspondente ao front-end ou seja a parte do objeto que controla a user interface a resposta às ações a comunicação com o server que pede ao server as informações que serão exibidas no grid todas as atrações a parte do programa correspondente ao back-end solicita as informações à base de dados e as devolve ao browser que é quem exibe a página carregada para terminar voltemos a GeneXus e salvamos as alterações em GeneXus Server Vimos quão fácil é aplicar um padrão nesse caso o WorkWith as várias funcionalidades que são geradas automaticamente e também as possibilidades de configurar as personalizações desejadas para adaptá-las às nossas necessidades Neste vídeo mostramos o padrão WorkWith for Web em outro vídeo veremos como se aplica o padrão WorkWith for Smart Devices Existem outros padrões que geram funcionalidades úteis e podem ser encontrados nesta página